Olá amigos do canal Vida Nova Católica, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal do YouTube e gostaria de convidar vocês para se inscreverem em nosso canal, para receber nossas notificações. Nós postamos vídeos diariamente sobre a nossa fé cristã, tá bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre Pentecostes, o domingo de Pentecostes que estamos chegando nessa próxima semana. O domingo de Pentecostes é o final do tempo da Páscoa, estamos encerrando o ciclo da Páscoa com o domingo de Pentecostes. O evangelho desse domingo é tirado de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. O texto nos diz, que descreve um encontro dos discípulos com Jesus, ressuscitado pouco depois de sua crucificação. Aqui está uma breve passagem desse trecho. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, para nós lembrarmos da ressurreição, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, então, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados serão-lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão-lhes retidos. Esses versículos descrevem a aparição de Jesus aos discípulos, reunidos no cenáculo, onde eles lhes concedem o Espírito Santo e o poder de perdoar pecados em seu nome. O Domingo de Pentecostes é uma festa cristã que celebra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, conforme descrito no Novo Testamento. O termo Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa quinquagésimo dia, referindo-se ao período de cinquenta dias após a Páscoa. Por isso que terminamos o tempo da Páscoa no Domingo de Pentecostes, porque é a cinquenta dias após a Páscoa. De acordo com os relatos bíblicos em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. Este evento é considerado o nascimento da Igreja Cristã. Os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho em diversas línguas, alcançando um grande multidão de judeus que estavam em Jerusalém para o Festival de Pentecostes. O Domingo de Pentecostes é celebrado aproximadamente, como a gente havia dito, cinquenta dias após a Páscoa. Ou seja, no sétimo domingo após a Páscoa. O número sete na Bíblia é um número perfeito, o sétimo domingo após a Páscoa. E é considerado uma das festas mais importantes do calendário cristão. É um momento para nós cristãos refletirmos sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da Igreja, além de lembrar o chamado A Missão de Espalhar o Evangelho pelo Mundo. O Domingo de Pentecostes é uma data significativa no calendário cristão por várias razões. Primeiro, descida do Espírito Santo. Pentecostes marca o evento descrito em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus em forma de línguas de fogo. Isso capacitou os discípulos a pregar o Evangelho em línguas diferentes e iniciou a expansão e a mensagem cristã pelo mundo. Dois, nascimento da Igreja. Pentecostes é considerado o nascimento da Igreja cristã. A vinda do Espírito Santo uniu os seguidores de Jesus em comunidade e os capacitou para a missão de espalhar o Evangelho. Muito importante, né? Para a gente ver a importância de Pentecostes. Número 3, unidade na diversidade. O milagre das línguas em Pentecostes simboliza a universidade da mensagem cristã, que não está limitada a um único povo ou língua, mas é para todos os povos e nações. Número 4, o papel do Espírito Santo. Pentecostes enfatiza o papel do Espírito Santo na vida de nós cristãos e na Igreja como um todo. O Espírito Santo é visto como consolador, guia e capacitador dos cristãos para viver uma vida piedosa e para testemunhar a vida de Cristo. Número 5, chamado à missão. Pentecostes é um lembrete do chamado dos cristãos para proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, confiando na obra do Espírito Santo para essa tarefa. Em resumo, o Domingo de Pentecostes é uma celebração da presença e do poder contínuo do Espírito Santo na vida da Igreja e na vida de nós cristãos, além de ser um momento de renovação espiritual e compromisso com a missão de Cristo. Amém? Que nós possamos, neste domingo, estarmos preparados para essa grande celebração para a vinda do Espírito Santo na Igreja. Amém? Até o nosso próximo vídeo no nosso canal Vida Nova Católica.